E aí, Didi Gui da Zota, vagabundo meme, hein cachorro Hoje o putozinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E tu não quer, passa bem que...